Oi, oi gente, tudo bom? Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês o primeiro cômodo da casinha alugada que tá pronto, 100% pronto. E esse cômodo é o quarto do Daniel. E aqui está, então, esse quarto lindíssimo e decorado que eu quero mostrar pra vocês, todos os detalhes que a gente escolheu pra cá. Primeiro, a decoração, que a gente decidiu usar elementos mais simples, não tão grandes e volumosos, afinal, é uma casa alugada, eu já falei pra vocês, a gente tem tempo definido pra ficar aqui. Então, a gente decidiu por móveis soltos e fáceis de tirar, uma vez que a gente decidir sair daqui. Então, começando aqui por esse cantinho, vou começar falando aqui da parede. Aqui, essa parede foi criada pra ser uma parede afetiva. Então, tem várias lembranças aqui, memórias, presentes também, essas bolachinhas de madeira que a gente ganhou de presente recentemente. Aqueles objetos indígenas que também ganhou de presente. Esse quadro aqui de baleia, que o Daniel é apaixonado por baleia. Quem acompanha sabe, ele tem várias coisas de baleia. E esse aqui ele ganhou de uma amiga muito especial dele também, lá de Floripa. Então, tá aqui como lembrança. Um desenho que foi feito dele ano passado, acho, ou ano retrasado também. E ele ganhou de presente. Coisinhas que ele fez por aqui mesmo, Marcela, embrulhada e daí pendurada. Galhos secos, coisas reaproveitadas da natureza. Presente de baleia do novo Namu. E logo aqui abaixo, uma mesinha lateral, que eu sempre friso pra vocês a importância desse móvel na lateral da cama como um apoio. Aqui, né, o Dani meio que ocupou ela toda com várias coisas de decoração. Sobrou usar um espaço pequenininho aqui, mas já dá pra apoiar um copo d'água, apoiar o celular, e daí já funciona. Mas tem essa função também de decoração. Então, apoiar uma luminária, que é super importante, pra uma iluminação de apoio à noite, vazinho de planta, difusor de ambiente, pedras, enfim, velas. E aqui na parte de baixo, essa mesinha, ela tem meio como se fosse um apoio, assim, também. E daí ele usou pra colocar alguns livros e um suporte de incenso. E aqui embaixo, no chão, uma passadeira, que é muito útil, principalmente se você tem piso frio, pro conforto dos pezinhos. Usei à noite, colocar o pé primeiro, depois vestir um calçado e sair andando. Aqui, a parte da cama, a gente decidiu ir por uma linha mais orgânica e natural. Então, a cabeceira aqui é toda de madeira com palhinha. Eu já ensinei a fazer um modelo bem parecido também, só que um pouco mais retinho. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso você queira prender. Aqui em cima. Logo acima aqui da cabeceira, a gente decidiu colocar, então, uma bandeira. Aqui, hoje, tá uma bandeira de baleia azul, mas o Dani adora trocar esse elemento também, colocar bandeiras mais neutras. Outra hora, bandeiras com plantas, folhagens, enfim. Dessa forma, ele vai alterando um pouquinho também a decoração do quarto. É uma ideia legal pra você aí que gosta de, de repente, mudar de vez em quando, não colocar uma coisa totalmente fixa. Às vezes, se você coloca quadros, é um pouco mais limitado pra mudar. E com bandeira, assim, é muito mais fácil. Aqui, nesse outro ladinho... Deixa eu me sentar aqui. O Dani decidiu que não iria colocar uma mesinha lateral, e sim criar um cantinho místico misturado com plantas, velas, incenso, enfim. Então, pra criar isso, ele colocou algumas coisinhas aqui no chão. Pedras, velas, moringa e coisas dele. Lá, ele fez uma mini volumetria. Então, pra criar aquela altura ali pro vaso, ele colocou alguns livros no chão. Aqui, ele achou esse tronco na rua. Daí, a gente invernizou, tratou. E ali, ele colocou uma outra plantinha. Aqui, na parte de cima, a gente colocou dois hangers pendurados, pra, então, colocar essas plantinhas lindas aqui, bem compridas. Esses hangers são lá da nossa loja. A gente tem uma loja, assim. São modelos lindos, tem cores, variações de cores e também de trabalhos aqui do macramê. Vários modelos bem bonitos. Ah, vocês vão me perguntar como colocar lá no teto, que eu sei. E olha só, aqui o teto é de madeira, né? Então, a gente primeiro colocou lá, testou, ver se era forte o suficiente o teto. E depois, vendo que era forte, a gente só afixou ali, pendurou os hangers e tá tudo certo. Esse aqui é um vaso de barro, super pesado. E tá firme, tá aguentando. Ah, e se o seu teto for de PVC, também dá pra pendurar. Mas não em qualquer lugar. Você tem que saber onde passa um dos madeiramentos do telhado, pra daí sim você parafusar o ganchinho em uma dessas madeiras. Porque senão, não aguenta. Senão, o seu forro de PVC vai despencar. Aqui a gente colocou uma cortina de algodão, toda clarinha, com esse xadrez. Meio laranja, meio vermelho. Eu acho que é vermelho. E a gente instalou, então, o varão lá em cima, certinho. Essa cortina é super gostosinha, assim, de algodão. Essa aqui é um linho, assim. E aqui em cima, a gente fez os lacinhos, super fácil de instalar também. Então, aqui ficou tanto com a função de bloquear um pouco aqui a visão pro outro lado, porque tem uma casa bem coladinha aqui. Como também deixar o ambiente um pouquinho mais escuro, mais gostosinho. Principalmente de manhã, quando baixa aquele solzão, assim, pra não ficar tão claro no quarto. Aqui desse outro lado, nós temos um closet aberto. Sim! Vocês viram num vídeo que já saiu, se você não viu ainda, vai assistir, vai acompanhar essa websérie, porque a gente tá mostrando tudo aqui da casa alugada, tudo lá do terreno, que nós vamos construir uma casa, se você não tá sabendo ainda, em que mundo você vive. Hã? Quer me dizer? Quer me falar? Porque, olha só, a gente tá construindo uma casa. Acabamos de começar, então, dá tempo de acompanhar tudo desde o comecinho ainda. O terreno tá lá ainda, só nos primeiros passos. E a gente tá aqui numa casinha alugada, nos mudamos pra Gramado, Rio Grande do Sul, estamos aqui, esse quarto fica nessa casa, situando vocês aí que estão perdidos. Pra quem assistiu o vídeo, como eu tava falando, viu que foram dois closets de tamanhos diferentes. Então, esse aqui é um closet, uma versão um pouco menor, pro quarto do Dani. E lá pro nosso, é um closet já maior, porque é pra duas pessoas, né? Bom, aí vocês vão falar, mas closet aberto, capoeira, sujeira, rararararararararara... É, então... Não junta tanta poeira assim, gente. Ó, o closet tá aqui há dois meses. E assim, eu vou confessar pra vocês, ninguém limpou isso aqui ainda, não. Ninguém andou passando pano aqui, o Dani também não passou. E não tem poeira, muita poeira acumulada, não. Não tem nada quase, na verdade. Só uma coisinha bem basiquinha. É claro, junta mais poeira do que um closet fechado. fechado. Porém, assim, aberto, eu acho um móvel muito mais simples por se tratar de casa alugada, porque depois, quando a gente for se mudar ou, enfim, se for a sua situação, não precisa ser um closet igual a esse, mas por ser closet, é muito mais fácil para você transportar para outra cidade ou outra casa, enfim, só coloca dentro do caminhão, do frete e vai. Aqui, então, ficou o closet com prateleiras, aqui lugar para cabide, organização de roupa de cama lá em cima, também já serve como uma sapateira, tem algum espaço lá embaixo para os sapatos, gavetas também para organização de coisinhas menores e que não precisam ficar à mostra, e aqui do ladinho, então, ficou um espelho, esse espelho aqui é solto também, não é nada fixado na parede, a gente decidiu que tudo ia ficar solto, nada preso na parede, porque, claro, né, tem algumas coisas que são, sim, presas na parede, mais objetos de decoração, assim, que a gente decidiu pendurar algumas coisinhas, prateleira e tal, mas nenhum móvel grande, assim, preso na parede ou do tamanho inteiro de uma parede, assim, aqueles móveis pesadões, assim, sabe? Então, aqui o espelho também é solto, plantinha no chão, plantinha linda, o Dani cheio de plantinhas e uma poltrona. Poltrona, para que essa poltrona? Para o Daniel sentar e apreciar o quarto? Não, é uma poltrona para ele apoiar a roupa suja. É isso que é a poltrona. O que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? A luminária. Gente, essa luminária aqui, vocês sempre perguntam muito dessas luminárias dos nossos quartos, essa daqui, tanto essa, né, como a do quarto e a da sala, são lá da loja também, então, tem alguns modelos diferentes, tem, assim, pendente central e tem também pendente para lateral da mesa, assim, um modelo menorzinho. E tem variações de cores também, tem toda branquinha, tem amarelo, tem laranja, tem cinza, acho que é isso. Eu não estou me confundindo, mas vai lá, vai no site da loja, confere, e ela é muito linda, toda feita à mão, com dobraduras maravilhosas. E aqui nessa parede também tem alguns objetos de decoração, essa bolachinha de madeira pintada à mão também, com a mesma ideia que aquelas outras que eu mostrei para vocês, lá na outra parede. E um móvel, que também é da loja. Temos vários móveis de fases da lua, místico, enfim, tem vários modelos lá, tem dourado, tem preto, então, tem algumas variações para você lá dar uma olhadinha também. Super fácil de decorar, olha só, já preenche a parede, fica lindo. Ah, e aqui em cima, que não é uma decoração, mas faz parte do quarto, porque foi a gente que instalou, aqui tem uma saída de ar quente da lareira. A gente ainda não mostrou a sala, a gente ainda vai mostrar, mas a lareira está lá, e a lareira tem um sistema de calefação. A gente está no sul, gramado, frio, neve. Não, não tem neve, mas é frio. E a gente instalou uma lareira lá, então, a gente não, né? Os técnicos instalaram uma lareira lá. Ah, foi bem a gente, a gente veio no forro, pegou ali, foi lá em cima, pegou a teia de aranha. Só que não. E daí eles instalaram essas saídas de ar quente, tanto aqui no quarto, como lá no nosso também, meu e do Jô. E daí no inverno vai ficar quentinho. E esquenta muito. É, a gente consegue controlar ali também naquela rodinha o quanto a gente quer que saia de ar quente. Então, super gostoso aí para o inverno. E aí, gostaram do quarto? Isso, gente. Esse é o quarto do Dani. Quarto azul. Quarto azul. Azul, só tem a bandeira azul. Ah, tem a parede? Tem a parede, e tem a alufada, e tem a baleia lá. Aliás, sobre a parede, né? Quem não viu como é que estava essa parede aqui antes? Nossa. Vai aparecer umas imagens aqui agora, ó. Antes e depois. É um pouquinho melhor, né? Tá. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai mostrar todos os outros ambientes. Sala, cozinha. A cozinha tá quase pronta. Só mais um pouquinho e a gente já mostra ela. Mas eu acho que tem quarto. Falou do quarto, do quarto de vocês. É, mas ainda falta lá, né? Ainda falta, mas tá quase. Vocês querem dar uma espiada? Só uma espiadinha. Uma espiadinha de leve. Um spoiler. Não. Um spoiler, para terminar o vídeo, então. Beijo. Beijo. Fui. E aí E aí